A lua e eu, a lua e eu, mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar teu nome. A lua e eu, caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pecadas, mas não são as suas. Eu sei, eu sei, eu sei, o vento faz eu lembrar você. Você, 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 o vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu.